Negar que já avançamos muito, mas também estou consciente de que muito ainda é necessário avançar. E, nesse sentido, o maior dos desafios é a reforma da Previdência, e eu assumo essa função consciente disso. Passei os três últimos anos da minha vida dentro do Congresso, convivendo com deputados, ministro Padilha, convivendo com senadores, e posso lhe dizer que tenho uma mais absoluta confiança no senso de responsabilidade de todos nós parlamentares brasileiros. Seremos, sim, vitoriosos nessa luta, porque essa vitória será uma vitória do Brasil.